O que deve ter tido de comentário é que a Maju tá triste, compra uma Prada pra ela. Sonhadores, né? Não, não, falando sério aqui. Sim, gente. Fala um sapatinho da Prada. Pô, pelo amor de Deus. Falando sério agora. Papo sério agora, papo sério. Entre essas marcas todas que a gente viu lá dentro, qual você acha que é a marca mais da hora? O que eu mais acho legal, assim, das roupas que eu vejo é o que eu gosto das coisas da Prada. Prada? O sapatinho da Prada acho legal, as bolsinhas, as roupas, acho legal. Acho um estilo que eu usaria se eu tivesse dinheiro pra isso. Entendi, entendi. Dior não? Legal também. Legal, né? Do Ivitão não. Cara, tamo no furdúncio do turismo, hein? Notado de gente comendo uma pizzazinha na mão ali. Barato, será? É, mas tudo bem. Ah, esse lugar eu acho que é famoso. Casa Sorbilo. Pastelzão. Isso aqui pode ser interessante, hein? Aqui, ó. Tem uma galera aqui, ó, parada comendo. Olha o tamanho do pastelzão. Ou é ali, ó? Será que é ali? Ah, é? Acho que ali é de sentar e aqui é de pegar take away. Você quer pegar ali? Como é que você não tá com tanta foda assim? Caramba, mas é uma cotovelada aqui, hein? Ah, é um pouco. Olha o tamanho do pastelão. Não sei o que que é. Também não sei se... É uma parada frita. Deve ser gostoso. Olha, deve ser. Acredito. Não tô vendo o preço. Antica pizza frita. Será que é uma pizza? Pizza frita? Legal. Eu achei interessante, mas... Tô com muito cabo. preso no corpo. Nossa, olha essa motoquinha. Fala pra mim. Estilo, hein? Estilo. Usaria? Ah, é roupa escocesa? Ah, é, ó. Roupa escocesa. Teve alguém que falou pra mim que queria uma saia escocesa e falou assim... Não importa quanto que é o valor. Eu faço piques e você me traz. Mas não lembro quem foi e agora. Agora ferrou. Agora ferrou. Ó, conhece o seu antário. Vem aqui. Legal. Ó. Legal. Legal. Caramba, na moral. Cara que gosta de comprar roupa, gosta de comprar... Gosta de gastar dinheiro em viagem, não é muito o nosso caso. Aqui se faz, né? Porra, só tem loja pica, mano. Caralho, peraí, Maju. Só que uma loja da Apple. Ah, que legal. Uma loja da Apple. Como se? Ah, o pessoal senta aqui pra comer o lanche. Pronto. Ah, aqui é o lugar do Instagram total, né? Total. Caralho, tudo rosinha. Não, e a mulher toda de rosa também. Ela botou essa roupa pensando em vir aqui, velho. Com certeza. Pô, e essa loja da Apple me surpreendeu, hein? 3, 2, 1, troquei. Pô, com essa câmera aqui dá pra entrar na loja da Apple ali, hein? Posso só mostrar a entrada ali? Uhum. Olha essa loja da Apple aqui, irmão. Vamos ver como é que é por dentro. Opa. Oh, oh. Eco. 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 Legal. Ué. Ué, vai da loja. Enganado. Ah, tem que descer mais um degrau, mano. É. Nossa senhora, o tamanho da loja. Ah, o funcionário da Apple agora usa verde? Caralho, só de funcionário tem uns 50. Olha o tamanho da loja. Um subsolo de uma praça no meio, no centro turístico de Milão. Aí, 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 ainda sai aqui na cachoeira, né? É água de verdade, galera. E tá muito quente, Chet. Muito quente. Peguei essa, botei a mão na água ali só pra passar na nuca. Ih, perdi a Maju. Achei a Maju. O que é? Até o David Lacoste 007 Oficial. Quem? Tem sticker e você não. David Lacoste 007 Oficial. Ah, não acredito. Parece um muçulmano. Até esse cara tem sticker e eu não tenho. Eu não tenho. Ó. Eu não tenho. Eu tenho essa cara. Pra falar a verdade, eu nem te mostrei. Ah. Sepp me mandou. Hum. Ai, que gracinha. Legal, não é? Adorei. Eu sou toquinha, amor. Olha que bonitinha. Adorei. Eu falei tanto de fazer um sticker. Ai, que demais. Ficou perfeito. Fizeram uma fanart, mano. Que legal, amor. Pô, o Chet é muito foda, né? O Sou Ruiz que mandou. O Sepp me encaminhou aqui, ó. Que legal. Obrigado, hein, Sou Ruiz. Adorei. Sepp falou que ele ia fazer, acho que uns stickers me mandar, sei lá. Pô, é assim, hein? Pô, legal pra caralho. Bom, mas Jô, o negócio é o seguinte. Vamos agora pra rua, uma das mais caras de Milão. Tá? Aqui, ó. Precisa pagar pra entrar, né? Não precisa pagar. Mas assim, você que tá no chat, você tem a obrigação de botar um terno agora. Botar... Coloca uma roupinha. Coloca uma roupinha. Pô, peraí. Será que a gente já não tá na rua mais chique, não? Tá parecendo tudo tão chique? Ó, Max Mara é aquela tela da igreja. Max Mara? Ah, é aquela que comprou a igreja. A catedral, verdade. Essa aqui é famosa, né? Calzedone, ó. Não é? De biquíni. Ó, tem uma Zara aqui, ó. Azara? Deixa eu ver se a Zara aqui é chique. A Zara aqui é chique. Legal. É? Legal, legal. Uma menina passando com um tênis de cada cor. Um rosa e um verde. Ah? Uma moda em Milão. Um tênis de cada cor? É. É isso aí, ó. Existe na Liberdade, ó. Tem anos. Na Liberdade? Sim, bela e belinha já usaram. Esse é o rolê chique de Milão, então. Olha o cachorrinho. Cachorrinho chique. Ah, vou te levar num lugar incrível. Não, não, não. Samba Bila. Conhece Samba Bila? Samba Bila? Aqui tem um grupo de pagode. Aqui é Samba Bila. Samba então. Ah, eu não vou sambar não, pô. Não vai sambar em Samba Bila? Não, eu não vou sambar em Samba Bila. Ela vai tirar foto Samba Bila. Samba Bila é essa praça aqui, ó. Legal. Samba Bila. De Samba Bila. E Babila de Babão. Olha que Babila linda. Tem um sambabila. Olha, eu não vou bem-vindo lá. Pra cá? Ah, ali tem uma Louis Vuitton e uma Dior. É, bem lá. Quem diria que é ali. Pá, Samba Bila. Vai ser o nome do meu grupo de pagode novo. Excepcionais do Samba não tá com nada. O negócio é Samba Bila. Excepcionais do Samba Bila. Você acha que o Luciano Huck andaria aqui tranquilamente sem ninguém tirar foto? Acho que sim. Não vi nenhum brasileiro aqui no Samba. Acho que sim também. Mas acho que é porque também o português é uma língua que vem do latim. É assim como italiano. Ó, 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 ó a minha teoria aqui. Então, às vezes a gente deixa passar algumas pessoas falando português porque a gente acha que ela tá falando italiano. E aí acaba passando, entendeu? Ó, sabe como eu sei que a gente tá indo pro lugar certo? Primeiro, passou um cara aqui bem com pose de chique. Segundo, ó, vou virar aqui à esquerda e pá, Luiz Vitão. São Loran? São Loran é famoso? Começa a reparar que aqui elevou o grau. Aqui é só os chiques aqui, hein, Maju? Vamos ver aqui a vitrine da Luiz Vitão. Hummm. Aí, ó, temos inclusive roupas listradas, né? Inclusive? Que é uma roupa que é tendência no mundo todo há alguns dias. Inclusive? Inclusive, se você reparar. E, ó, o botão de marinheiro, tá reparando? Ah. Botão de marinheiro. Isso aqui é chique. Isso aqui é coisa chique. Ó, mais uma listrada aqui. Essa aqui é preta. Preta com listras brancas. Essa aqui branca com listras pretas. Que é justamente o oposto. Tá? Só vou fazer comentários agora de estilista, tá? Ah, essa bolsa aqui, todo mundo compra aqui na Luiz Vitão achando igual a bolsa. É um bolo. Parece minha coxa quando eu uso uma arrastão. Ponto. Beleza. Olha aqui, ó. Essa mochila IRL da Luiz Vitão. É, é, é. Eu não sei. Olha lá. Que legal. Aqui é o... Vem com a Alexa. Vem já com um negócio que é pra tocar beat, picks. Tocar beat. Você já vem acoplado ali pra tocar beat e picks. Ah, mochila, padrão. Dois bolsos aqui pra botar os chips. Um chip de cada lado pra não esquentar os dois. Aham. Cadê a Luiz Vitão que não patrocina nós, né? Essa loja. E essa loja aqui? Essa não tem. A Aldemars Piquet? É isso? A Aldemars Piquet. É só... Não ouviu falar? Estou sabendo, não. Essa aqui é a rua de coisa chique. Mas existe... Vem aqui comigo. Só pra quem é exclusivo, Maju. Que é essa parte aqui, ó. Essa parte é pra quem é exclusivo. Ó. Tem as lojas aqui, ó. Do lado. E aí aqui é o... Exclusivo e o exclusivo. Entendeu? Você entra aqui... E você tem um hall pra fugir de pobre. Quer ir lá? Não. Se eu estou aí pra fugir de pobre, eu vou lá encher o saco. Esse carro preto aqui. Você reparou, né? Isso aqui é um motorista que parou aqui. E tá esperando a pessoa sair. Ah, não é só bem famoso. Ah, com certeza. Famoso nada. Os mais ricos não são famosos. Mas os mais famosos são ricos. Roberto Cavalli. Roberto Cavalli. Roberto Cavalli. Conhece? Cara, essa loja aqui, ó. Deve ser tão chique. Que ela não tem nem... Não tem nenhum nome, ó. Não tem um nome em nenhum lugar nessa vitrine. Essa aqui deve ser chique. Nossa, não tem nenhum lugar pra construir o pilar lá de dentro. Tudo fudido, né? É. Tudo que... Mas, ó. Lá em cima tem uns negócios ali, mas assim... Tem uns ricos olhando pra nós? Não tem um copaio. Ai, não acredito. Sério. Essa aqui, ó. César e... Altolini. Conhece? Não. Não? Foi comentarista esportivo na Band. Ah, sério? Sério, sério. Opa, vamos ver aqui como é que tá a tendência das coisas. Porra, sapato de camurça? Hã? Óculos que não dá pra enxergar. Óculos pra dormir. Cara, são as tendências aí do momento. Mas, Ju, eu acho que esse quadrado todo é chique. Vou dar um exemplo pra você. Burberry. Burberry. Você sabe Burberry? Uhum. Muito famoso. Muito exibido. Muito exibido e famosa. Jimmy Choo. Jimmy Choo. Jimmy Choo. Conhece? Jimmy Choo? Famosíssimo. Casa Day. Casa Day. Muito conhecido. Damiani. Ah, streamer. Youtuber. E... Gordiabricacha. Damiani. E vende webcam também. Ah, é. Loja dele. Oh. Loja de chocolate famo... Chocolate chique. Nossa. Quando é que é o aniversário da tua mãe? Fala pra mim. Aniversário da minha mãe? Aniversário da tua mãe. 12 de janeiro. Tu não sabe o aniversário da tua mãe? Eu demorei, mas é isso aí não. 12 de janeiro? Uhum. Ah, infelizmente a tua mãe vai estar estragada. É. Ih, rapaz. E se eu falasse... Ah, ele vai comer uma semana que vem. Ih, rapaz. Peraí que rolou uma encarada aqui. É. 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 Ó, toda a rua que tem esse... 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 Esse negocinho em cima é a rua de roupa chique. Todas essas. Ai, do céu. Essa doceria... Acabei de ver a placa ali. De 1817. Os doces estão aqui desde essa época. Tô estragado. Ó o bolo que eu vou comprar pra tua mãe no aniversário dela. Eu amo a mãe. Hum, carro de... Carro chique esse aqui, hein? Carro de quem compra. Ó essa Prada aqui, ó. Você falou que gosta de Prada? Gostei dessa bolsinha. Ah, é? Desse casaquinho. Poxa, que pena. É, senhora. Só pode... Só vou comprar um item. Aquele quadro. Qual? Não, vai parecer caro. Saint Laurent. É... Conhecido? Saint Laurent. O famoso SL. Saint Laurent. Macacão, macacão. Bonito, bonito. Mas, Ju, eu queria muito comprar as roupas daqui. Infelizmente, o seu tamanho não tem. Aqui só tem roupa pra mulheres com mais de 1,75. Não dá ajustar. Não, não dá. Ajustar você... Pô, tu vai pegar uma Prada e vai cortar o tecido? Vai ajustar? Tá. Ah, daí você tá cometendo um crime. Não, não dá pra ser tão largo mesmo falar que eles tinham. Ah, eu vi assim em Milão, pessoal. Ah, mas daí você vai tá passando vergonha. Tá gigante, assim. Você vai tá passando vergonha. Passando vergonha? É, pô. Vestido de Prada, dos pés à cabeça, acho que eu vou tá passando vergonha. Ó, eu usaria essa. Não. Só que eu vou pedir dormir. Vamos combinar. Olha a calça amassada aí, ó. A calça amassada é tendência mesmo, cara. Tendência. Assim, com todo respeito da Prada, se você quiser mandar um press kit, eu tô aceitando. Ah, inclusive tem um seguidor meu que é o gerente da Prada, não... JK Iguatemi, pô. Não posso zoar a Prada, não. É, vai que ele manda um press kit pra nós. Faz a chance. Manda uma pergunta amassada pra mim aí, ó. Mas tem que ser amassada. Tem que ser amassada. Tire uma foto dessa Prada, vou mandar pra ele. Ah, boa, boa. Vou falar... Eu tenho um zap dele. Vou falar... É... Vim na... Vim na matriz te indicar. Aqui, ó. Tira a foto. Aproveita aí, tira junto comigo, né? Aparecendo. Minha. Cara despontâneo, chat. Faz de conta que a gente não sabe que ela tá tirando a foto. Ó, um dia vou comprar isso aqui. Ah, tem um valor aqui embaixo. Agora que eu vi, ó. A blusa. Não é tão caro. 2.300 euros. E a borsa. Que é essa borsa aqui, ó. Caramba, fala borsa mesmo. É borsa. 3.600 a borsa. Essa Fendi aqui é... Tem umas lojas poderosas, né? Ah, e é famosa também. É famosa? E tem os seguranças mais... Os maiores, assim. Os mais grandão. Você viu? Tem lá dentro. Ali, ali é um lugar exclusivo. Você viu, né? É. Fica dois seguranças ali pra você não entrar na praça. Caramba, que coisa. E eu com a camisa do Norvana. Norvana. O que é um hogan? O que é um hogan? Tênis? Ah, o tênis é hogan. Essa mulher falou alguma coisa de pinto, amor. Acho que era comigo. E esse terno? Aquele terno? Deixa eu ver. Qual? Puta, muito usaria. Pena que é verde, né? A cor do inferno. Opa! Ah, Gucci lindo! Você usaria um Gucci lindo? Usaria um Gucci lindo. Gostei. Esse lookzinho. Eu gostei. Um look meio hippie, chique, né? É. Gostei, gostei. Gostei, gostei, gostei. E parece que tá dentro de um cubo de gelo. É. Bonito, bonito. Nossa, eu queria tá dentro de um cubo de gelo. Tá muito quente, puta que pariu. E esse tênis aqui, ó? Eu não gosto muito dessa estampa. É a única que eles têm. Eu acho que é muito assim, tem que mostrar que é da Gucci. Tem que... Pô, uma bolsona dessa, escrito Gucci, 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 Gucci. Escrito o quê? Gucci, 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 Gucci. Vai, vai, vou pegar meu carro aqui e vambora, vai. Tá funcionando. Esse tamanho de plataforma. É um salto gigantesco. É, olha lá, você falou que... E as cores são bonitas do vestido. Você falou que as roupas aqui é bonita, eu gostei mesmo da cor. Você falou que aqui as roupas é só pra mais quem tem mais de 1,75? É só comprar um sapato daquele. Aí você tem um ponto. E essa bolsinha? Gostei da bolsinha. Não gostei não. Não gostou? Você não gostou do fecho? Não gostei do fecho nem da alça. Nem da alça. De madeira, né? Tudo que lembra o Brasil, você fica brava, né? Não gosto. Aí é. Pronto. Tem um pouquinho de natureza, pronto. Ai, não quero. Mas ó, essa cor é muito bonita. Esse sapato, Maju. Eu gostei do sapato. Que cor bonita. Sabe que cor é essa? Vermelho. Gostei. Que vermelho. Tem no Brasil também a cor. Não sabe nada de cor. Isso aí é o... É um bordô avinhendado. Bordô avinhendado. Respeita, pô. Onde você está? Não, não. Vamos salutar. Não, obrigado. Diga o salão, homem negro. Onde você está? Obrigado, obrigado. Não, não, não. Não faça isso. Não faça isso. Olá, Brasil. Não, Maju, não dá a mãozinha. Não, não, não. Vou engolir, vou engolir. Vou engolir essa pulseirinha. Filha da mãe, cara. A Maju ainda vai me dar a mão. Pô, Maju, o golpe mais velho da história. Ele foi me dar a mão, eu fui tentar dar um soquinho. Eu fechei a mão pra dar um soquinho. Aí ele, não, me dá a mão de forma apropriada. Aí eu falei, puta. Aí eu pensei, ele já sacou que eu sei que é uma pilantrada. Ele já se... Ah, isso, me dá a mão. Aí eu tenho... Botou em cima, assim. Aí o cara foi lá e me deu a mão de novo pra botar a pulseirinha. Aí é foda, né? Como é que ele sabia que a gente era turista? Ó, vem comigo. Vou te mostrar a Dior mais bonita que você já viu na sua vida. Essa daqui, olha. Ó, eu gostei desse vestidinho. Ó, olha isso aqui, ó. Esse gatinho. Olha esse gatinho. Quantas sacolas? É eco-bag? É feita de concha? Não, não é concha. Mas é fingindo ser concha, mas é bonito. Ah, é bonito. Compraria? É eco-bag? É eco-bag. Ah, como compraria pra ir fazer feira no sacolão? Isso aí dá pra comprar no... Isso aí tem no palhaçúcar. Opa, aqui temos um IRL digno. Esse IRL é legal, né? Esse aqui é um IRL do Christian Prior, né? Nossa, isso aqui é muito cheiroso, mano. Ah, é? Alguém passou com perfume forte aí. E essa bolsinha aí? É cheiroso, mano. Fala pra mim, quanto que tá? Eu vou comprar agora pra fazer IRL. Quanto que tá essa bolsinha aí? 4.200. 4.200 euros? O mais barato. Ou Kawanzas? Euros. Euros? O mais barato é a meia. 160 euros. O quê? A meia. A meia? Puta, nem a meia tá dando. Ó, aqui, ó. Isso que eu tô falando, Maju. Essas entradas aqui é o exclusivo do exclusivo. Aqui, ó. Olha como é que é criança de rico. Já nasce já tendo que fazer escalada. Esporte de rico, Ju. Fala sério. Parece que o cara que faz escalada vai fazer escalada com o sapatinho da Hermes. Hermes? Como é que fala? Você acha que esse cara nunca fez escalada na vida? Esse cara nunca fez escalada. Isso é mentira. Eu também acho que é mentira. Ah, aqui é a Ferrari. Ah, é um passeio de Ferrari. Você aluga. Trinta minutos. Dois passageiros e 150 euros. Dois passageiros. Você fala italiano? Não. Español? Não. 99 euros. Ok. Se você quiser dirigir, é possível, mas por 150 euros. O mesmo preço, por um, dois, três pessoas, o mesmo preço. Ok. Ok, perfeito. Obrigada. 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 E aí, Maju, se eu quiser dirigir, você viu, né? Tem a opção. Se eu quiser dirigir. Nossa, agora eu... E eu quero dirigir. Só não tem a carteira. O que é? O amostra do perfume ali. Aí ela chegou, o cara passou pra ela e falou, brasileiro? Peraí, amostra? De graça? Não. Vai, Maju, pega lá. Não. Maju, vamos. Não, se fosse um vidrinho, assim, eu pegava, mas é um papelzinho. Pega um papelzinho, esfrega no corpo, vamos. Esfrega em mim, então. Não quero, que vergonha. Que vergonha, Maju. Vamos pra aquele lado ali. Eu quero ir pra uma loja que tem ali atrás. Vamos ali, vamos ali. Ai, eu fiquei com vontade de um papelzinho. Ah, que papelzinho? Não quero um papelzinho? Você fica brava quando eu saio pegando papelzinho? Falei, fica aí com o bolho de papelzinho. Agora você quer um papelzinho? Mas é um papelzinho... Não, calma aí. É um papelzinho com perfume de Milão, pô. Você quer um papelzinho? Quero. Nem fudente. Ela vai pegar um papelzinho. Meu Deus. Pega o papelzinho, mãe. Pega o papelzinho. Pega o papelzinho pra mim. Ela vai pegar um papelzinho. Vai devagar, devagar, espere ela virar. Ela vai pegar um papelzinho. Pegou o papelzinho. Pega o papelzinho. Puta que pariu, cara. Não acredito. Posso? Deixa o chat cheirar primeiro. Cheira, chat. Hum, que gostoso. Você tá toda engraçadinha, hein? Posso? Pode. Posso. Sério, meu amor. Obrigado por ter pego o papelzinho. Você arrebentou. Foi um dos melhores papelzinhos que eu ganhei na minha vida. Vamos ver. Nossa, onde é? Onde é que joga fora? Não. Não, não. Horrível. Não, não. Vou jogar no lixo. Que cheiro ruim. Deixa eu dar uma cheiradinha de novo. Se você jogar no lixo... Eu não vou jogar, amor. Ô, mulher, você é muito brava. Eu que te dou a ideia de pegar o papelzinho. Você joga no lixo. Dá esse negócio aqui. Para. Vai ficar com catarro. Para, ô. Por fim, cara. Vai ficar cheio de ranho agora. Ah, peraí. Parece que alguém gostou do papelzinho agora, né? Nossa, depois de eu ter ido lá pegar... Opa, bicicleta. Aqui, ó. Eu passo aqui o papelzinho. Vai amassar meu papelzinho. Eu passo aqui, ó. Deixa eu ver se tem cheiroso. Pescoço. Hum, cheiro de papelzinho. Cartier. Você é famosa, né? Cartier. É. É o que? Relógio? Ou é joias? Joias. Olha, que legal assim. Chique. Relógio de gatinho. Chique. Mas de todas as ruas que tem... Bucelate. O que é? Bucelate. Que Bucelate, mulher. Bucelate. Porra, Magia. Ah, Magia. Tá desacrana. Fala que não é engraçado. Bucelate. Você tá com o celular? Não. Não? Tô. Jesus amado. Não fala isso. Eu já ia me jogar no Bucelate ali. O quê? O quê? Balenciaga, eu conheço. Eles vendem umas coisas esquisitas, né? Tem umas coisas esquisitas. Vamos ver. Ah, não. Mas, Jo. Então, falei pra eu comprar um café ali pra mim. Não, não. Peraí, peraí. Uma batatinha. Os caras estão vendendo batatinha. Compraria? Uma batatinha. Uma batatinha da Balenciaga? Pra Ruffles. Muito mais legal. É... Ruffles? A batata da onda? Aham. Ah, aqui, ó. É um copo de café da Balenciaga. Compraria? Não. Também não. Nem o salgadinho, nem o café. É normal, né? Não, pra mim não. Ah, então. Mas fica difícil. Nossa. Batatinha apimentada, cara. Que maluquice, Maju. Olha, um sapato de zíper. Ah, peraí. Pô, o sapato de zíper é o de menos. É uma batata, Maju. E esse cartel de camarão? Ah, é um sapato de zíper. Agora que eu entendi o zíper. Agora que você entendeu. Puta merda. Esse camarãozinho da Balenciaga? Comeria. Pô, de fato, estamos nas ruas mais chiques de Milão. E o padrão da moda... Celine? Vamos ver a Celine aí. A Celine podia fazer uma parceria com a Dior, você não acha? Valentino, que você quer ver? Cuidado, vai passar um milionário. Pronto, o milionário passou. Nossa, ainda bem que essa mulher não te atropelou. Ia dar um prejuízo. Nossa, a Biela fica até desconsortada. Ai, meu Deus. Não quero atrapalhar com essa mulher de jeito nenhum. Gostou? Valentino. Não, gostou da Valentino? Ah, o sapatinho que eu tô falando. Tá todo mundo usando essa sapatilha. Ah, é, ó. Essa que é a tendência, tá? Essa sapatilhazinha, assim, é uma... Tendência. Um negócio no meio do pé. É, sapatilha. É um sapato que lembra meio bailarina. Olha. E tem de várias maneiras, né? Mas é pra lá. O que é pra lá, mulher? A vitrine é lá. Vai lá, então. Tá indo, tá indo. Ah, você queria ver a vitrine lateral aqui. Olha, essa aqui é bonita. Olha a sapatilha que eu falei. Tá todo mundo usando essa sapatilha. É, é verdade. Tendência. Ó, esse aqui é bonito, hein? Um sapatinho, né? Não, a roupa em geral. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Aqui é coringão. Dá pra ir no jogo do Corinthians com essa mulher? Não. Ah, mas Ju, como não? Preto e branco aqui, ó. Tu acha que... Ela tá muito curta pra ir lá. Se a Taylor Swift fosse no jogo do Corinthians, você acha que ela não ia estar vichando assim? Sim. Com certeza. Olha a sapatilha aqui que você falou. 2.100 milhões. O quê? Sapatilha. 2.100? Sapatilhas. Não para ali ter sapatilha. Pô, a pessoa tá sempre criatividade pra vitrine, hein? Botaram mesmo a sapatilha em todas as vitrines. É porque essa rua paralela... Chegou. Essa rua paralela os pobres... Não é só os pobres que passam. Vai ter muito tempo no lugar certo. É, então. Mas se falar, não vai comprar mesmo? Repete aí. Olha esse lugar aqui. Opa, chegou o dono. Oi, que bom. Quer tocar a campainha da Prada e sair correndo? Sim, tá em Prada aqui. Olha, aqui é chique, hein? Aqui é um rolê mais de festa, né? É, olha essa bolsinha pra dar porrada dos outros. Se defender, é assaltante. Ah, é, a bolsinha tem um spike, mano. O sapato também, ó, tá vendo atrás? É verdade. Pra dar um coi sensato. É pra agredir, agredir. Gostei. Aqui... Ai, que bonito. Vamos ali. Será? Não, só pra olhar. E se a gente apanhar? Maju? Ah, se apanhar, apanhou. Cara, nós somos as duas únicas pessoas de boné aqui. Você não reparou isso? Não tem mais ninguém de boné. Você é o único pichete no ombro, e aí? Nossa, aqui é muito chique, Maju. Nossa, eu tô me sentindo mal, mas... É o lugar mais chique que eu já vi, que eu já olhei. Não é? É, acho que a gente ia apanhar mesmo. Eu vou até ali, com o chete no peito. Vai lá, vai lá. Eu vou. Eu vou ficar aqui. Eu vou olhar. Caramba, Maju foi até embora. Caramba, Maju, a gente tá num lugar aqui... Parece muito chique esse lugar que a gente tá, essa rua. Não parece uma rua de... Pô, aqui é a rua de foto, de Instagram. Um minuto. Ó, mais um carro. Mano, todos esses carros grandes assim, ó. São de Kim Kardashian, Kanye West. Pô, aqui tá bonito. Marias, o que? Aonde? Ali em cima? É. Só na varanda. A varanda é a sua casa. Só a varanda, vale? Só. Mas e banheiro? Não tem banheiro? Ah, bota a bunda pra fora da varanda e faz lá mesmo. Moraria. Ó, esse cara mora aqui, ó. Olha como ele tá feliz. Bora, com certeza. Tá muito feliz. 3, 2, 1, europeia. 3, 2, 1, milano. 3, 2, 1, é Valentino, Dior, Prada, Blueberry. E, B, 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 C, I, A, A. Pronto, tá ótima. Ah, não. Mas vem a pulseirinha. Não tenho. Sou brasileiro. Sou brasileiro. Não moro na Europa. Não tenho marihuana. Não tenho. Queria, pero não tenho. Ó, eu acho que pra cá é melhor. Tá todo mundo que tá lá, tá vindo pra cá. E todo mundo que tá pra lá, tá vindo pra cá. Aí, fodeu. Eu acho que tem que ficar aqui no meio. Conheço o Atalho aqui. Tem uma loja lá no fundo. Lá? Aham. É do tio do meu pai. Vai lá. Pode ir, pode ir. Fala que me conhece. Tira que tem uma loja mesmo. Range? Range? Bom. O Maju foi lá. Conheceu o tio do meu pai. Nossa, Maju. Olha pra cá. Olha pra cá que bonito. Legal, hein? Legal. Me dá o... Tinha uma loja lá mesmo? Não. Não? Ah. Essa rua aqui é bonita. E rapaz? Ih, rapaz. Os pequenininhos são os mais bravos, né? Olha isso, cara. Tudo de pelúcia. Olha esse brinquedo. Que coisa. Nossa, olha isso, Maju. A coleira toda enrolada. Meu Deus do céu. Bom, chat, vamos finalizando por aqui. Espero que vocês tenham curtido nosso rolê. muito obrigado, Majovski, pelo passeio. Toca aqui. Tamo junto. Se divertiu? Só alegria. Nosso primeiro conteúdo aqui em Milão. Vamos ficar poucos dias por aqui. E você deve estar se perguntando, meu Deus, o que o Cid tá fazendo em Milão? Eu tenho uma surpresa pra vocês, chat. Vou falar até olhando pra essa rua aqui que ela é mais bonita. Prepara o passaporte. Nossa, tem um lixo aqui. Eu tô falando, ah, aqui tá mais bonito. Era pra nossa viagem ter terminado na Suíça, chat. Inclusive já era pra gente ter voltado. O dia 7 era a nossa volta. Porém, vai acontecer um campeonato de CS na Sérvia. E a galera da BTS convidou nós. Me falou aí, ó, aproveita que vocês estão na Europa. Vocês não querem dar um pulinho na Sérvia? Aí a gente fica mais uma semaninha na Sérvia. E eu achei uma ideia interessante, né? Já tamo aqui mesmo. Pô, pra que que eu vou voltar pro Brasil pra depois, né, vir pra Sérvia? Então vou aproveitar esse momento que a gente já tá por aqui e estender mais duas semanas aí com o nosso rolê. Por quê? Porque a gente vai, saindo aqui de Milão, a gente vai pra Sérvia, chat. Sim, nem eu tava acreditando. Olha que puta que pariu, Milão é bonito pra caralho. Tem uma loja de barba ali. Loja de barba? Eu tô precisando. Comprou uma barba pra mim, amor? Você tem que comprar, você tem bastante. Ah, eu tenho que vender, né? É, mas se eles querem. Vocês tão precisando. Você tem razão. A barba aí, ó. Agora que eu entendi. Chat, vai ainda nessa. Obrigado, galera, do canal de cortes. Obrigado, sapizão, por botar o conteúdo no ar. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Muito obrigado a todo mundo que entrou no replay. E você que virou sub, você que fortaleceu de alguma maneira, mesmo que seja só assistindo a gente, ou indicando pra um amigo, né? Ou indo lá no canal de cortes comentando. Você que tá dando qualquer tipo de força, agradeço demais. Muito obrigado. Até a próxima. E tchau, tchau. Tchau, Ju. Tchau, acabei de quase cair aqui. Acabei de quase cair. Fui. Tchau, tchau.